Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 27 a 28 Naquele tempo enquanto Jesus falava uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram Jesus respondeu muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a ponhem em prática Querido irmão, querida irmã Onde está a felicidade? Onde está a realização das pessoas? Alguns confundem a felicidade com muito dinheiro Dinheiro vem a ser recebido, adquirido A custo do nosso trabalho e do nosso esforço Todos sabem que Dinheiro de loteria ou dinheiro de herança Dá mais confusão do que ajuda na vida das pessoas Aquilo que é fruto da sua luta, do seu empenho Gera felicidade Pode ser que algumas pessoas pensem Vencer a felicidade Apenas não ter problemas, não ter dificuldades Não encontrar lutas a serem enfrentadas Quando a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa realização É estar exatamente na luta Buscando aperfeiçoar-nos No caminho de fé que somos chamados a percorrer E assim, poderíamos aqui alencar muitas outras formas Incompletas Ou quem sabe Errôneas ou equivocadas A respeito da felicidade Jesus hoje estabelece Uma referência de felicidade Muito mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Em primeiro lugar Foi a Virgem Maria Que ouviu a palavra Colocou-a em prática Encontrou a sua realização E dizer Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo A tua palavra Depois dela Todos nós Chamados a sermos discípulos de Jesus A ouvirmos e praticarmos esta palavra Neste sábado Dedicado a Nossa Senhora em toda a igreja Neste sábado Que nós Em Belém E É oportunidade que tem nesses dias Para comunicar também a outras pessoas As alegrias do Círio de Nazaré Nós fazemos uma processão rodoviária de manhã Uma grande Romaria fluvial Com mais de 500 embarcações Depois uma moto Romaria E depois a trasladação da imagem De Nazaré Do centro da cidade Para a nossa Catedral Quem vive em outros lugares Acompanhe-nos Quem vive aqui na nossa região Participe diretamente Dessa graça especial Felizes Os que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Palavra de vida eterna Acompanhe-nos Legenda Adriana Zanotto